Salve, salve galera! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, se preparem aí, porque o vídeo de hoje é inteiramente decisivo. No episódio de hoje, pessoal, vocês estão vendo aí, a gente tem dois cenários. Estamos muito bem nesse início no campeonato italiano e muito mal na UEFA Champions League. E galera, o episódio de hoje, simplesmente, a gente vai saber se a gente continua com chance de classificação na Champions, se a gente vai classificar já para a Champions ou se seremos eliminados. Confesso que estou preocupado, tá galera? A situação nossa é muito delicada, porque a gente vai ter jogos hoje contra o Esteua Bucaresti e contra o Borussia Dortmund. E a gente vai precisar ganhar, galera. Basicamente, a gente tem que ganhar todos os jogos se a gente quiser sonhar com a classificação. O próximo jogo vai ser contra o Esteua em casa. É jogo, galera, que teremos que vencer. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O like, o comentário e o compartilhamento de vocês é fundamental, galera. Vamos lá, rumo ao 8K agora. Vamos lá bater essa marca, né? E a UFC 25 está chegando, mas nós temos muitas coisas ainda a cumprir aqui no EF-C24 no encerramento dessa série aqui, que está bacana demais, né, pessoal? Particularmente, eu estou gostando muito de fazer a série aqui. Acho que a gente está conduzindo de uma forma bem bacana e o feedback de vocês também está sendo positivo. Então, não vou ficar enrolando, galera. Hoje é dia de decisão. Então, a gente já começa o episódio indo para o jogo aqui contra o Napoli, tá? Jogo, a gente recebe o Napoli e depois é Champions League. Além disso, teremos clássico contra o Genoa, tem o Dinesi. Então, o episódio está recheado, pessoal. Então, por isso que eu peço o apoio de vocês. Vamos fazer o nosso canal crescer, galera. Sem mais enrolações, não vou ficar enrolando. Vamos direto ao ponto. Jogo agora contra o Napoli. Napoli está ali, brigando por competições europeias. O jogo vai ser difícil. Então, bora para cima deles. Vamos lá, galera. Luigi Ferraris. A nossa casa vai estar lotada para receber aí que Varadzquelia e companhia limitada do Napoli. Tudo para ser um grande jogo, né, pessoal? O Napoli ali brigando pelas competições europeias. A gente muito bem na Série A italiana. Mas é uma semana de Champions, meus amigos. E na Champions a situação nossa está delicada, né, galera? Então, vamos lá. O time do Napoli vai dar saída e vamos em busca da vitória. Olha a bola. Olha o Dois já arrancando ali. O Milinkovic. Savic já faz a primeira defesa e já salva o nosso time. É falta. Olha o Pelegrini. Avançando. Inverteu a bola lá no cambiaço. Boa bola. Vem o lugar dele. Grande lance. Avança. Pelegrini. Boa troca de passes. Olha o Berardi. Abriu no raspador. Escolou. Olha o Zacane. Que bonito. Que jogada. Ele bate. O goleiro pega. Grandiosa jogada do nosso time. Defendeu. Sai jogando aí. E a bola sobrou. Agora é pressão da Sampin. Sai a pressão. Olha o Pelegrini. Ele faz um baita lançamento lá no Berardi. Puxou. Com espaço. Bate. Goleiro pegou. Rolou. Raspador e bateu. Meus amigos. Olha a pressão da Sampin. A bola não entra. Olha o Belanova. Bons ataques ali pelo lado direito. Vem o Berardi. Protegeu. Avançou no raspador. Ele puxa. Tentava achar lá dentro o Pelegrini. Cortado pela defesa. Olha o Doji. Olha o Doji. Avançou ali. Vem Belanova. Consegue o desarme. Vem bola. Vem Pelegrini. Último lance do primeiro tempo. Ele tenta lançar lá no Zacane. Na dividida. Deu. Bola para a defesa. É, galera. Acabou o primeiro tempo aí. Jogo bem truncado. Bem travado. 0x0. Vai ficando no placar. Olha a bola ali na frente. Vem o Bondiorno. Bem o Bondiorno na cobertura. Recomeça aí. Sai jogando a Samp. Bondiorno. De pé em pé. Bonito. Vem o Sulemana. Opa. O juizão. Não deu falta. O Milinkovic. Savic defende. Como assim, juiz? Bola aeira. Vai cambiaço. Tira para fora. Mas passou muito perto. É, meus amigos. E somos obrigados a mudar, galera. O nosso Sulemana. Nosso capotão. Naquela pancada, né? Que ele levou. Ele sentiu. E aí o Pirlo já aproveita ali a pausa para colocar jogadores descansados, galera. O Berardi e o Raspadori muito cansados pela sequência de jogos. Mas vamos lá. Vamos tentar arrancar uma vitória. Olha o Napoli avançando ali pelo lado perigosamente. Nas costas do cambiaço. Cruzamento fechado. Meu Deus do céu. O que foi isso? O Kivaratsky. Ele meteu uma bicicleta sem ângulo. Inacreditável. E a bola tinha o endereço do gol. O Milinkovic. Savic defendeu. Vamos lá. Escanteio aí para o Napoli. Que lance inacreditável. Olha o Coleucho. Bem. Olha o cambiaço. Tentava o lançamento ali. A Zaga tirou. Vai ter bola nas costas dele ali. O Alvarado é rápido. É bom jogador. Vem ali. Não tirou o cambiaço. Vem o Bondiurno. Que defesa foi essa. Saiu mal o Bondiurno. Meu Deus. Que sufoco agora faz o Napoli. Tenta sair jogando. Sai jogando o Locatelli. Olha o Locatelli. Vai passar o Zacane. Vai passar o Zacane. Olha o Arthur. Olha o Arthur. Olha o Arthur. Cabrão. Vamos lá. Vem o Brasileiro. Bate. O goleiro defende. Olha lá. Cruzamento no Arthur. Domina. Coleucho. Ajeita. Pelegrini. Passe errado. Saiu jogando errado o Napoli. Ficou com o Pelegrini. Ele puxou. Vai na linha de fundo. Cruzou lá atrás. Tirou a defesa. Olha a dividida do Souza. Fica para o Napoli. Bola esticada ali. E vai o Poch. Meu Deus do céu. Que desarme monstro do Poch. Vem o Coleucho. Vem o nosso zagueirão. Jogando muita bola. Olha lá. O Coleucho ficou na linha do impedimento. Conseguiu. Avança. Vem o garoto. Puxa para um lado. Abre bola ali. Vem o Pelegrini. Controla o meio de campo. Olha o Souza. Abriu no Locatelli. Ele já fez um golaço em rodadas anteriores contra a Fiorentina. Não teve espaço. Esse contra-ataque aí vai ser perigoso. Vamos fechar o time. Olha o Doji. Se mandou ali o Doji. Meu Deus do céu. Chega. A bola pega na trava e sai. Acaba o jogo. Meus amigos. Quase que a gente toma o gol no finalzinho, galera. Está aí o Bom Diurno. Acaba o jogo. Mais um 0x0 na série para a gente. É, pessoal. Empatar com o Napoli não dá para dizer que é mau resultado, né? Por mais que for em casa, o Napoli é um grande adversário. E pelo menos a gente não tomou gol, não perdeu e somou mais um ponto no campeonato. É, galera. Temos que dizer que o jogo foi bastante equilibrado. Não dá para falar que o empate é anormal, não. A gente até criou algumas boas chances. O Napoli teve mais finalizações. Posta de bola rigorosamente igual. Eu acho que o empate ficou justo. É, meus amigos. Voltamos aí depois do empate contra o Napoli. E, galera, nosso capitão. Três meses fora. Mais uma lesão no nosso time. É mais um jogador lesionado. A gente já tem o Orsolini afastado por lesão, né, pessoal? Então a gente vai perdendo titulares por lesões. A temporada é bem difícil. Não está simples para a gente. E agora vocês já estão vendo aí o calendário já azulzinho da Champions, né, galera? Mas com esse pontinho que a gente somou, a gente foi a 28 pontos. E a Inter começa a abrir uma certa vantagem. Foi a 32, né? Mas vamos lá, meus amigos. Foco agora o UEFA Champions League. Vamos receber aqui o Estel Albucareste. A chance da gente ir a 6 pontos. E aí, do outro lado, terá Borussia Dortmund e Sporting na Alemanha, né, pessoal? Então vamos ver. Dependendo do resultado, a gente pode ir ali a 6 pontos. A mesma pontuação do Borussia. Que, inclusive, enfrentaremos o Borussia no episódio de hoje também, galera. Então agora, mudar a chave para a UEFA Champions League. É, meus amigos. Então vamos lá, galera. Com um desfalque pesadíssimo do nosso capitão Suleymanna, né? Então entra o Mandrágora aí no lugar dele. E aí, né, galera? Olha só. A gente com um time extremamente desgastado fisicamente. Mas é o que temos no momento, né, pessoal? É o momento da temporada que é muito jogo. Então vamos lá. Vamos em busca dessa vitória. Vamos lá, galera. Agora é drama. É emoção. Então, preparem-se aí, porque se a gente quiser classificar, obrigação de vitória. Obrigação de vitória nesse jogo. Porque aí a gente vai fechar a fase de grupos contra Borussia Dortmund e contra Sporting, galera. Então, os confrontos diretos podem definir ao nosso favor, desde que a gente some os 6 pontos aqui contra o Esteu a Bucaresti. Então já deu a saída aí o nosso time. Começa a partida. Vamos lá, vamos com tudo. Vamos em busca da vitória. Começa tocando a bola aí o nosso time. Locatelli, Pelegrini. Olha o Mandrágora ganhando mais uma grande chance aí no time. Olha só. Abrindo espaço. Ele tentou bater. A bola desvia. Fica no goleirão. Olha o Berardi. Boa recuperação. Precisamos dele. Precisamos muito dele. Olha a infiltração ali. Olha o Pelegrini. Meteu atrás no raspador. Tentava rolar no Zacani. A intenção era boa. Olha o Belanova. Olha o Belanova na antecipação. O jogo começa movimentado. Mandrágora vai aparecendo bem. Vai aparecendo bem. Clareou. Nossa, a bola ficou muito espichada. E não chegou o Pelegrini. Olha o cambiaço. Ganhou. Ganhou. E a gente começa marcando forte. Mandrágora começa aparecendo muito bem no jogo. Lançou. A bola ficou ali. Para a defesa. Vem bola. Locatelli. Abre bola. Olha o Pelegrini. Ah. Defesa tirou. Olha lá. Vem bola. Bola batida rápida ali. Vem o cambiaço na cobertura. Bem. Bem. O nosso latera. Roubou. Roubou. Saiu com o Zacani. Olha lá. O cambiaço vai se mandar. Vai se mandar. Ele é muito bom no ataque. Disparou. Liga o turbo ali. Pela esquerda. Mas que boa recuperação da defesa. Vamos apertar aí o goleirão. Sai no chutão. Bola era. Sobrou. Berardi na disputa. Vai o Locatelli pelo alto. Fica para a defesa. Ai. Ai. Chega ali. Poxa. Travou. É escanteio. Mas que perigo a chegada do Esteva. Olha o Mandrágora ali. Bem. A cobertura. Sai jogando. Poxa. Ele faz o lançamento. Berardi escorou. Tentou sair. Opa. Me pareceu que pegou no braço ali. O juiz mandou seguir tudo. Está muito poluído aqui. Vamos inverter o jogo. Vem o Pelegrini. Busca a partida. Olha o Mandrágora. Abriu ali o cambiaço. Boa bola. Boa bola. Vem o Raspador. Que clareada. Vamos, 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 vamos para fora. O Berardi joga para fora. Eu não creio. Que gol. Perdeu o Berardi. Eu não acredito. Olha a bola. Olha o Bom Diorno. Nosso zagueirão ganhou. Sai jogando. O Locatelha. A bola desviou. Vai passar lá o Berardi. Ai. A bola ficou nas costas. Mais para a defesa. E aí é perigo, né? Vai acompanhando ali o poste. Ele vai fechando. Cruzamento muito fechado. Muito fechado. Melhor para o Zacane. Vem buscar. Bola no cambiaço. O jogo é bom. O jogo é bom. Mas passa rápido. E a gente precisa do gol. Olha a infiltração. Olha o Mandrágora aparecendo muito bem. Vem o nosso meio-campista. Tentava abrir bola. Desvia na marcação. Mas o Bom Dior não recuperou. Ficou com ela. Vem Raspador. Incrível a marcação deles. Está muito forte. Olha o Pelegrini. Quase conseguiu roubar. Quase conseguiu roubar. Olha o passe. Bela Nova. Vamos tentar. Vamos tentar o último ataque aí. Vamos, Beirard. Vamos. O juiz acaba. Meus amigos. Olha o drama aí. Olha o drama aí. O primeiro tempo acaba e está 0x0. Galera, a gente precisa do gol. Sai jogando. Cambiaço. Meteu bola no Zacane. Boa tabela. Chama o Beirard. Olha o cambiaço. Se mandou. Se mandou. Se mandou. Olha lá o Raspador chegando. Ai. Tentava achar ele. A bola foi fraca. Olha o contra-ataque. Olha o Mandrágora. Que recuperação. Está jogando bem. Está jogando bem o Mandrágora. Vem cambiaço novamente ali. Olha o Raspador. Faz o giro. Ah. E ele tentava o Zacane e ficou preso na marcação. Vai lá o Poche. Vai lá o Poche pelo alto. E ganhou. E ganhou o Poche. E ganhou. Vem o Pelegrini. Meteu no Beirard. Protegiu. Ajeitou. Vem pela nova. Volta ali no Beirard. Dá para bater de canhotinha. Que defesa. Fez o goleiro defesaça. Mais uma chance. Olha o Bondi. Olha o desarme do Bondi. Espetacular. O nosso zagueiro. O Poche sai jogando. Ai. E o Zacane. Quase que a bola saiu. Vem o Pelegrini. Aciona o Zacane. Olha o contra-ataque pintando. Olha o contra-ataque pintando. Olha o raspador. Desviou na mão. É falta. Falta perigosa para a gente. Vamos lá, galera. O Pelegrini pediu para bater. Pediu para bater. Daí é bom. Se acertar o pé. A falta é boa. O goleiro defende. Meu Deus. Vamos lá. Beirard faz o cruzamento no Poche. Subiu para fora. É, galera. E o Pirlo agora deixa o time ultra-ofensivo. Sai o Pelegrini muito cansado. Vem o garoto Lombardi. Vem o Coleoxi na correria. Vamos lá. Olha a bola. Se a gente rouba essa bola aí. Meu Deus. Quase que deu para roubar. Vamos lá. Vamos roubar. Vamos roubar. O garoto roubou. A bola fica para eles ainda. Como assim? Vamos lá. Vamos roubar essa bola aí. O Locatelli rouba. Fica. Dividida. Uma. Duas. Três. E a bola não sai do pé deles. Inacreditável. Inacreditável. Olha isso. Olha essa troca de passes. O Mandrágora não conseguiu desarmar. Meu Deus do céu. A bola desvia. Mas o que é isso? Essa bola não sai daqui. Vamos roubar, time. Vamos roubar. Meu pai. Cruzamento para fora. Inacreditável. Olha o Locatelli. Olha o Locatelli. Saiu jogando. Clareou. Clareou lá no Bela Nova. Vem o Bela Nova. Vem bola. Avançou ali. Olha o Coleojo. Se mandou. Se mandou. É agora, hein? É agora. É só rolar. Para trás. No raspador. Ele tenta o cruzamento. A bola desvia. Vem bola rolada no meio. Vamos, Beirard. Para fora. Meu Deus. A bola não quer entrar. Ai, ai, ai. Bola nas costas ali do nosso garoto. Meu Deus. Temos que tirar essa bola. Isso, isso. Agora a chance do contra-ataque. Vem o Beirard. Parou ali. Na dividida. Ele perde. É impressionante. Não está dando. Não está dando certo aqui. O jogo para a gente. Meu Deus. Olha isso. Olha o Bom Diorno. Consegue o desarme. Sai jogando aí. Nossa. Bola arriscada ali. Mas ficou no Zacane. O drama. O drama. Vai ficando dramática a nossa situação. Olha o raspador. Ele erra o passe. Mas como assim? Vai Mandrágora. Foi na bola, juiz. Vamos lá, pessoal. Bolaeira. A gente tem que roubar. Vamos, vamos, vamos. Vamos com o Leosho. A defesa dele está adiantada. Vambora. Na velocidade. Na velocidade. Não vão te parar, não. Meu garoto. Ele puxou, mas está sozinho. Vai na individualidade. Vai passar o raspador. Ele meteu a cabeça. Vem bola. É o último lance ali. Puxou. Leva. Vamos, vamos. Vamos confiar. É o último lance. Belanova. Berardi. Mandrágora. Vamos lá. Meu Deus. Garoto. Parou. Vamos. Mandrágora. Golaço na trave. Não. Meu pai amado. Eu não acredito. Olha o final do jogo. Olha o final do jogo. A gente não ganha do Esteu. A Bucarest. Inacreditável. A reação do raspador é a minha reação, meus amigos. A gente não venceu uma bola na trave no último lance. Uma pressão que a gente fez e a bola não entrou. O futebol é cruel. É, galera. O futebol é cruel, né? Mais poste de bola. Mais passos trocados. Mais finalizações. Mas bola na trave. Não altera o placar, né? Então a gente teve a chance no final de ganhar o jogo. A bola não entrou. E agora a gente está praticamente eliminado da Champions. É, meus amigos. E voltamos agora. E olha como é o futebol, hein, pessoal. A gente ainda vai ter chance de classificar. Por quê? Teremos a final. Olha o que o Sporting faz com o Borussia Dortmund. O Sporting vence e está classificado, galera. Não é possível mais alcançar o Sporting. Ou seja, eles já garantiram a primeira vaga. A próxima rodada, galera, é contra o Borussia Dortmund. Se a gente ganha, a gente vai a 7. O Borussia fica com 6. Porém, a última rodada, o Borussia vai pegar o Esteu. E a gente vai pegar o Sporting. Ou seja, a gente está virtualmente eliminado, porém, com chances matemáticas de se classificar, galera. E agora é nos apegar à matemática, meus amigos. Mas antes desse jogo do Dortmund, a gente vai ter dois jogos pela Série A italiana. Pessoal, a próxima rodada agora é contra o Ginesi. O jogo fora de casa, bem difícil. E aí, galera, nós vamos ter o Genoa antecedendo o Borussia Dortmund. A gente vai ter que poupar o time contra o Genoa. A gente vai ir para o clássico com o time reserva, se a gente quiser chegar preparado para o Borussia Dortmund, galera. Então, essas duas partidas, vou jogar e trazer os lances para vocês, tá? Então, vou para o jogo lá da Udine, jogar e trazer os gols e os melhores momentos para vocês. E assim que acabar, eu estou de volta. E vamos lá, meus amigos. Voltamos aí, então, os jogadores se cumprimentando em campo. Acabou a partida e uma partida bem disputada, galera. Bem pegada na belíssima casa aí da Udinese. A gente arranca uma vitória fora de casa. Apertadinho, 1x0, magro, mais importante, né, galera? Principalmente visando que o próximo jogo é o clássico e a gente vai poupar o nosso time. E aí, galera, um jogo de um time só, tá? Então, as estatísticas mostram mais posse, mais finalizações, mais passes trocados. A gente dominou a Udinese, porém, saiu somente um gol porque o John Stone estava numa tarde-noite inspirada. A primeira chance foi essa aí do Coleucho. Coleucho jogou muito, galera. Jogou muito, parou no goleirão. Mas no último lance do primeiro tempo, uma bela jogada do cambiaço. O Mandragora rolou e o Coleucho chegou fuzilando. Ele saiu como titular, tá, galera? A gente poupou o Raspadori nesse jogo, poupou o Pelegrini, poupou o Belanova, os jogadores mais cansados nossos. O Locatelli também, né? Então, a gente descansou ali os jogadores. Fizemos o gol. Segundo tempo começou. A gente pressionou o goleiro da Udine muito bem. O goleiro inglês, né? Mais uma boa defesa. Aí, depois, na reta final, mais uma boa defesa dele também. Mandragora também aparecendo muito bem, tá, galera? Tá jogando muito bem no meio-campo. Ele dá uma dinâmica boa. O Berardi bateu, o goleiro pegou. Mas, resultado justo. Vitória boa demais aqui pra gente. A gente se mantém no topo da tabela. Grande resultado. E agora, a gente vai pro Clássico contra o Genoa. E, meus amigos, além da gente ter vencido, galera, deu pra ver ali o resultado do jogo da Inter de Milão. A Inter de Milão tropeçou na rodada. E foi um tropeço gigantesco. Por quê? Eles empataram com o Leite em 0x0, galera. Ou seja, olha isso. A Inter empatou 0x0 em casa com o Leite. Com isso, estamos a dois pontos somente da Inter de Milão. E o Milan, nessa rodada, ainda vai jogar. Pode ser o novo líder, né, pessoal? Dependendo dos resultados, a próxima rodada pode deixar a gente até na liderança. Então, teremos o Clássico aqui da cidade. Clássico de Genoa contra o Genoa, né, pessoal? Mas a gente vai focar em tentar buscar o milagre na Champions League. Então, Clássico aqui, vou jogar. A gente vai jogar com o time reserva, tá, pessoal? Até porque o Genoa tá péssimo. Tá na zona de rebaixamento. Porque depois é o jogo do Borussia Dortmund. E é a final pra gente, galera. Se a gente perder, já era. A gente vai estar eliminado. Mas se a gente ganha, a gente pode buscar um milagre, né? Então, vamos lá. Mais um jogo de Série A. Vamos jogar o Clássico. Assim que acabar, eu volto com vocês. Pra gente focar em encerrar o episódio em grande estilo na UEFA Champions League contra o Borussia. Então, vamos pro Clássico. Acabando o jogo, eu retorno. E vamos lá, meus amigos. Acabou o Clássico, galera. E ficou tudo igual, galera. Ficou tudo igual. O mando de campo era nosso. Mas a comissão técnica colocou o time inteiramente reserva. Tá, pessoal? Inteiramente reserva. Por quê? Obviamente, né? A gente vai ter uma decisão contra o Borussia, pessoal. Então, é a chance da gente ter uma sobrevida na Champions. Então, temos que focar nesse jogo. E a gente conseguiu segurar o nosso rival tentando fugir do rebaixamento mesmo com o time reserva. E fizemos um golzinho maroto ali. Brasileiro barra italiano com o Emerson, tá, pessoal? Mas, dava pra gente ter ganhado, tá, pessoal? Porque, vocês percebem aí, a gente teve mais pós-bola, mais finalizações, mais passes trocados. Mas, faltou a efetividade no gol, né? O primeiro lance já foi o gol nosso. Uma jogada ali. O Emerson, que tava lá dentro da área, né? A bola sobrou pra ele. E ele foi muito bem, né? Ele, que é um lateral bem ofensivo, ele fez um gol de centroavante, né, pessoal? Recebeu, girou, bateu bonito ali. Só que, logo depois, o Frendrup, né? Um dos melhores jogadores aí do Genoa. Empatou o jogo. Falha defensiva nossa. Lembrando que a gente veio com a defesa toda reserva, né, galera? Então, pesou ali a falta de entrosamento também. E uma boa jogada deles com méritos, né? Eles empataram. Aí, depois, eles tiveram até duas boas chances ainda. A gente tentou chegar, mas não tivemos tantas chances claras assim. E o Dmitrievski, né? A importância de ter dois bons goleiros, né? Até o goleiro, a gente veio com o goleiro reserva. E ele fez duas boas defesas na reta final, garantindo um empate pra gente, né? A gente soma um ponto clássico. A gente sabe que tudo pode acontecer, né, pessoal? Agora, vamos mudar a chave, foco total, pra UEFA Champions League. E vamos lá, né, galera? Voltamos aqui. O jogo empatou. Milinkovic, como ele não jogou, né? Então, ele segue com a excelente média dele. Oito jogos de onze sem sofrer gol. É absurdo esse número, né, pessoal? Oito clinchites de onze jogos disputados. Mas agora a gente sai do campeonato italiano, pessoal. Vamos só dar uma olhada aqui na rodada. Se a Inter e o Milan tropeçaram, né? É, o Milan ganhou. A Inter tropeçou de novo. E a gente avança ali a 32 pontos. Mas o nosso cenário é muito bom. A gente tá 4 pontos à frente do Juventus, por exemplo, né, pessoal? Mas vamos lá, galera. Agora é hora de foco e decisão. Pessoal, vamos viajar à Alemanha. Signal Endona Park será o palco pra final. A final da Champions pra gente contra o Borussia Dortmund. Então, apertem os cintos, porque o jogo promete. Vamos lá, meus amigos. Signal Endona Park. A casa do Borussia Dortmund. E o Never, o Alkelone. Mais do que nunca, o slogan do Borussia vai ter que ser o nosso slogan também, né, pessoal? Juntos com a nossa torcida, precisaremos caminhar rumo à classificação. Se a gente perder, já era. A Champions acaba pra gente. Se a gente ganhar, na última rodada, a gente vai depender somente da gente para a classificação. Então, vamos lá. Apertem os cintos aí, porque é hora de final. Rolou a bola. A gente vai precisar ganhar do Borussia Dortmund. De frente a muralha amarela. Então, vamos lá. Já vem o Brent atacando aí. O jogo promete. Avança. Vem o Malen. É Champions League. É jogo pegado. Vamos lá. Tira daí, cambiaço. Ele recua. Sai no chutão nos goleiros. A dividida ficou. Espanou ali. A bola fica pro Borussia Dortmund. Vai o Locatelli. Desarmou. Nossa, pegou na mão dele. Mas o Juiz deu vantagem. Vamos lá. Vamos apertar o Mecaldi. Boa bola roubada. Boa bola roubada. Vai, vai, vai. Vai passar o Raspadori. O lançamento é longo pra ele. Vamos disputar aí com o zagueiro. Tira a defesa. Vamos apertar o Beirardi. Passou a bola dele. Olha o Poche ali. Chega o Borussia perigosamente. Foi até o fim o Belanova. Vamos lá. Mais um desarme do Belanova. Foi muito bem. Sai jogando aí com o Beirardi. Bola no Raspadori. Olha lá. Clareou a jogada. Bola no Beirardi ali pelo lado direito. Tem dois com ele. Tem dois com ele. O Raspadori tá chegando. Ele tentou no Pelegrini. Na dividida ali. A zaga tirou. O jogo começa com altíssima intensidade. E o Andrágora inverte o jogo. Bola ali. Pelegrini. Trabalhou bem. Trabalhou bem. Olha lá. Chega o nosso time. Vamos Beirardi. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol da Superiore. É o gol de Beirardi. É o gol da esperança. É o gol da sobrevida. E foi na raça, meus amigos. Ele bateu. O Cúbio defendeu. Meteu o carrinho nela. A bola foi. Bate na trave. Entra. Surpreendente. Um resultado surpreendente. A Sampdoria sai na frente do Borussia. Borussia calando a muralha amarela. Um para a Sampdoria. Zero para o Dortmund. Olha a bola. Olha o cruzamento. Meu Deus. Gol do Borussia. Gol do Borussia Dortmund. Está tudo igual. Inacreditável a falha do Belanova. É gol do Borussia Dortmund. Olha isso. O cambiaço. Na verdade vacilou demais. Não afastou a bola. Uma falha bizarra do nosso defensor. E nem deu para comemorar. Porque no lance seguinte o Borussia empata o jogo. Ai, ai, ai. Avançou o Borussia. Olha o cruzamento na segunda trave. Não está impedido. Não. Não é gol do Borussia. Gol do Borussia Dortmund. O Malen. A virada relâmpago do Borussia. E mais uma falha do cambiaço. Impressão. Olha a falha do cambiaço. Entregou o primeiro gol. Falha no segundo. Vira, virou o Borussia Dortmund. Inacreditável, galera. Inacreditável. Dois a um, Borussia. Olha a pressão que faz o Dortmund na saída. O Bondiou não conseguiu se virar bem. Vem o cambiaço. Puxar. Ele abre. Vamos ter que remar demais agora. Vem Zakane. Olha o Mandragora passando. A bola desviou. O Juiz mandou seguir. Diz que está tudo ok. Ai, ai, ai. Olha o Mucoco. Mais uma bola nas costas ali do cambiaço. O Bondiou no bem na antecipação. Vamos, Zakane. Vamos. Ele para, prende. Espera ali o cambiaço. Vamos lá, cambiaço. Tem que se rebedir. A bola desviou. Está valendo. Oh, passe errado. Olha o Bondiou. Olha o Bondiou. Que jogo gigante. Vai fazendo o nosso saguírio. Olha o Belanova. Se mandou. Vamos lá, vamos lá. Olha a chegada. Perigosa. Olha o raspador. E vem bolinha nele. O Cobel chega primeiro. Olha o Pelegrini. Roubou a bola. Vem o Pelegrini. Sai jogando. Sai pelulando. Vem o cambiaço. Avança. Vem o Zakane. Vem o Zakane. Vem o Zakane. Vamos lá. Vamos lá. Bom lance. Bom lance. Arrancou o Zakane. Vamos. 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 Ai, a bola desvia. Ai, ai, ai. Vamos lá. Olha o Mucoco travado pelo cambiaço. O jogo é muito aqui pela esquerda. Acaba o primeiro tempo, meus amigos. Quando a gente precisa do tempo andar devagar, ele anda rápido. O Borussia virou uma virada relâmpago e a gente literalmente precisamos de um milagre em Dortmund aqui para a gente ter chance ainda na Champions. Olha a bola. Olha a bola. Vem o Zakane. Segundo tempo. Já começa a gente já atacando ali. Vem o Zakane. Olha o raspador. Vamos lá. Vamos. 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 Desviou. O Kubel defende. Inacreditável o que fez o Kubel. Olha lá. Vem. Bola. Lutando demais o nosso time. Lutando. Olha lá o raspador. Passou aqui. Vamos cambiaço. Acionou. Raspador. Vamos. Vamos. Berardi. Travado. Sobrou. Raspador. Meu Deus. Pede pênalti. O juiz não dá. Incrível. Que jogo é esse? Que jogo é esse? Avança. Agora vem o Borussia. O jogo é bom. O jogo é bom demais. Vem o Dalot. Nossa. Ele rolou atrás ali. Passou. Vem o Mucoco. Olha o Bongiorno. A partida do Bongiorno é gigantesca. Sai jogando o Pelegrini. Que abertura no Bela Nova. Vem bola. Olha a infiltração. Vem bola o Pelegrini. Ai meu Deus. O que foi esse Pelegrini? Levantamento. Mandrágora. Ficou com ela. Ai, ai, ai. Vamos cambiaço. Vamos, 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 vamos. Tem que se redimir. Tem que se redimir. Passou. Passou. Pediu. Bolinha nele. Tem o Raspador. Chegou. Tirou. Mandrágora. Rola. Pelegrini. Olha o Berardi. Puxou. Vamos. Vamos. Oh. Meu. Defende. É pressão da Sampa. É escanteio. Vem bola. Cruzamento na primeira trave. O Cobel saiu. Sobrou no Berardi. Ele puxa. Perde falta. O juiz não dá. O juiz não dá. Bola ali. O poste disputa. Fica com ela. Vem bola. Agora é pressão. É pressão. É pressão da Sampa. É pressão da Sampa. O Berardi protege. Ajeita. Puxou. Foi na contramão e perdeu. Foi na contramão e perdeu. Mais o Locatelli luta. O jogo é de uma entrega absurda dos dois times. Vem o campeão. Olha isso. É dedicação. É final, meus amigos. É final. É final. É final. Vamos, Raspadori. Puxou. Levou. É inacreditável. Não passa nada da defesa do Dortmund. Olha o Bom Diorno. Tentou cortar. A bola sobrou ali. Vem Julian Brent. Ai, ai, ai. Poxa. Trava. Vem bola. Mala enrolou. Tem um, dois, três jogadores da Sampa. Sai jogando o Pelegrini. A bola desviou. Na bola. Na bola. O juiz mandou seguir. O jogo tem uma intensidade surreal. Uma intensidade surreal. Olha lá. Tá passando. Tá passando. É agora, hein. É agora, hein. É agora. Vamos, Belanova. Vamos, vamos, vamos. Olha o que faz o Belanova. Eu não acredito nisso. E aí pode vir o golpe de misericórdia. O Dobê. Rolou. Milinkovic defende. Bola era. Tira aí o Zacane. Fica na dividida. Afasta a bola do nosso time. Olha o Pelegrini. Meu Deus. A bola desviou. Pega ali no nosso goleiro. Sai jogando. Olha o Porsche. O jogo é de uma entrega absurda dos dois times. O jogo que a gente vai fazendo é bom. Mas o Borussia vai se safando. Vem Belanova. Olha lá. Raspadori. Tem condição. Tem condição de jogo. A bola desviou. Meu Deus. O jogo é frenético. Vamos, Zacane. Vamos, vamos. Vem. Mandrágora. Tem um, dois, três ali. Olha lá. O passe não chega. Não passa nada. Não passa nada. Olha o cambiaço. Olha o cambiaço. Recuperou. Recuperou. Sai jogando. Vamos lá. Vem Zacane. Vem Mandrágora. Está passando o Zacane. É agora, hein. Vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser agora. Meu Deus. A defesa tira. Não tem lógica. Olha a bola. Vem o Berardi. É outro lateral. A muralha vem junto. Vamos lá. Bola ali no Berardi. Ele recomeça. Recomeça. Bola no meio. Vamos lá. Tem tempo ainda. Tem tempo ainda. Ah, meu pai. Errou o passe. Eu não creio. Esse passe errado matou. Esse passe errado matou. Ai, ai, ai. Vem o Dalu. Vamos lá, time. Passou do Mandrágora. Vem o Bondiou na caça. A bola vai sobrar. A bola é nossa. O juiz dá escanteio. Vamos lá. A bola é ele. Olha o cruzamento. Vai passando ali. O Borussia vai conseguindo ficar com a bola. Vem o Bondiou no Lidizar. É novo. Esquanteio. A bola não sai daqui. Bola aérea. Ficou. Olha a bola sobrando ali. Berardi. Vem buscar. Vem buscar. Ele lança. Lança lá para frente. O juiz acabou. Acabou, meus amigos. Acabou o sonho. A Champions League acaba para a Sampdoria. O Borussia Dortmund vence. E se classifica, galera. Agora já era. Duas falhas defensivas custaram a classificação. Mucoco brilhou. A muralha explode. Acabou, pessoal. Não tem como. A gente está eliminado da UEFA Champions League. É, galera. Triste demais, meus amigos. Triste demais. E a gente vê os números. A gente encarou. Fez um jogo de igual para igual. Galera, não é absurdo dizer que a gente foi melhor. A gente jogou mais que o Borussia Dortmund na casa deles. A gente teve mais pós-bola. A gente finalizou ali duas vezes a menos. A gente trocou mais passes. E o futebol é cruel, meus amigos. A gente sai derrotado do jogo. E além da derrota, a eliminação. Lamentável, mas a Champions agora só pela TV para a Sampdoria. É, meus amigos. Triste demais, galera. Muito triste. E eu estou mais chateado ainda pela partida que a gente fez, galera. A gente jogou muita bola contra o Borussia. O time correu um absurdo. Mas aí o cambiaço, pessoal. Uma noite muito infeliz do nosso lateral, galera. Então, agora já era, pessoal. A gente não tem chance mais na última rodada. Já era. A gente joga pelo empate contra o Esteu Albucareste ali para garantir a vaguinha na Europa League, pessoal. Então, lamentavelmente, é o futebol, né, galera? É o futebol, o esporte, em uma campanha brilhante de cinco jogos e cinco vitórias. O Borussia Dortmund foi a nove. O máximo que a gente pode fazer é ir a sete pontos e ficar na Europa League, galera. Lamentável. Vou querer saber a opinião de vocês, galera. O sonho da Champions acabou. Mas, se serve de consolo, galera, a gente está muito bem. Nesse momento do campeonato, a gente pode sonhar com o título, galera. A gente está ali cinco pontos atrás do Milan, né? Dois pontos atrás da Inter de Milão. E tem uma margem de quatro pontos para a Juventus. Ou seja, dá para sonhar, galera. Dá para sonhar com a Série A. E a Copa, daqui a pouco, vai começar a Copa da Itália, né? Ainda está nas primeiras fases. A gente já entra na terceira fase, né? Então, é assim, pessoal. Agora, resta para a gente o campeonato italiano, a Copa da Itália e, possivelmente, a Europa League, né, galera? Então, muito triste, muito chateado. Vou ficando por aqui. Mas, é assim, né, pessoal? É o futebol. Voltamos para a Champions depois de muitos e muitos anos. Mas, durou somente seis jogos. Isso me lembrou demais a campanha do Newcastle na vida real, né, pessoal? Voltou, caiu num grupo difícil, eliminado na fase de grupos. O sonho acaba, seis partidas. Mas, é o futebol, galera. No campeonato italiano, a gente está bem. A nossa campanha é boa. Então, vamos firme para tentar um troféu nessa temporada, galera. Então, lamentavelmente, vamos nos despedindo com essa tristeza. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like e o compartilhamento para fortalecer. Tamo junto. Um abração. Falou e fui! Tchau, tchau.